Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Deixa, brinca e deixa passar E no ar de outro dia, meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção, trovejar Raio se libertou, variou muito mais Se encantou pela copilaz Pra dar na luz o amor, céu azul Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pão do sol Eu quero ver o pão do sol Eu quero ver o pão do sol Pão do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio No seu mar de raio Eu quero ver o pão do sol Eu quero ver o pão do sol Eu quero ver o pão do sol